A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, bisteque supermercados, muito mais que economia, freta, grupo for alto, comprometimento é ir mais longe, Intercless Hotel, Parrilla del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram, Uruçanga, anexo ao Ventuno, Sainte Beer, converta-se a boa cerveja, Unesc, cinquenta anos, faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos, La Societa San Simone, um condomínio Weber Empreendimentos, e vem aí a 21K, terceira meia-maratona Caixa Criciúma. Arraste e os tímpanos estão lubrificados, realmente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, Sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na rádio, sou maior comigo, Mano Dal Ponte, E ela que tem a voz de anjo, de veludo, mais linda do rádio. Pode estar com a área rachada. Não, coração, só quando você bebe. Eu não consigo cantar. Quando você bebe, você vem quebrado, daí fica aquela barulha. Não, porque quando eu bebo, eu costumo não falar. Então, é tranquilo, não é um problema. Não, você canta bem, Mano Dal Ponte? Não, eu não canto. Nunca fez coral? Não, eu nunca fiz. Nunca foi, por quê? Não, porque não... Pior que você falasse tudo, Mano. A voz da Pete e Bêbado é complicada. Nossa, que agradável. Não, mas é verdade, é verdade, Pete, pior que é verdade. Por quê? Como é que fica a minha voz? Melhor não comentar. Tá bom, então. Não, mas nunca participei de coral, você já participou? Nunca participei também. Nada, assim, nunca cantou. Por que, senhor? Porque eu nunca participei. A gente tinha que ser matriculado, bem de família, como é que é? Às vezes precisa ter um talento, assim, precisa ter uma... É, tu não tem, Pete. Apenas isso, né? Você largou na lata, já que você não tem, entendeu? Não tenho, não tenho. Mas tem que já ter, assim, um algo a mais ou muita gente chega lá e consegue dar volta? Não, assim, às vezes tem gente que não tem toda essa pré-disposição, mas a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, lapidando as pedras brutas. Mas tem gente que não dá, né, Silvio? Tem gente que não dá, né? Tem gente que tenta, mas não dá. Mas a persistência, Leiva, a persistência. Tá, apresenta quem tá aqui. Programa do Avesso de sexta-feira, rumo ao Ex, essa turma de hoje vai ajudar a trazer hoje o nosso... Eu quero saber se ensaiar uma música de Copa do Mundo, porque senão pode virar as costas e ir embora. É, vocês vão fazer alguma coisa, fazer um balanço, assim. Tem tempo de Copa e não ensaiar a música de Copa. Coral Show, criança feliz, bem-vindos ao Programa do Avesso, tudo bem? Boa tarde. 309 pessoas hoje aqui no estúdio, conversando com a gente. Não tem noção, cada andar tem 50 pessoas. Mas quem puxa o bonde é ela, Silvia Regina Teixeira, que é a fundadora, a diretora e a maestrina do Coral. 25 anos já. O campinho é dela, a bola é dela, só joga quem ela quer, entendeu? É tudo dela. Ela que manda, né, Silvia? Dona da porra toda hora. Opa! É isso aí que você ensina no teu coral? É com essa boquinha que você canta no teu coral só pra saber. Desculpa aí, gente, esqueci, escapou. 25 anos, Silvia, de coral? 25 anos, 25 anos aí, comandando essa tropa aí. Como é que começou tudo, como é que foi? Tá comandando 25 esse ano? Esse ano, no mês de maio a gente comemorou 25 anos. Como começou? Começou aqui pertinho, no outro lado da avenida, aqui no São Cristóvão, inclusive, começou o Coral Show Criança Feliz. Começou como coral infantil. A gente convidou a galerinha ali do bairro, antes era só com as crianças ali desse bairro, e depois ele se expandiu e foi crescendo e tornou assim até um coral intermunicipal. Tínhamos e temos até hoje até crianças e adolescentes que fazem parte, que são até de outros municípios. Hoje a gente tem aqui, inclusive, na rádio, uma vizinha aqui que é de Cocal do Sul, que é a Thaisa. Eu vou fazer uma chamada geral do povo que tá aqui. Tá, o João, tudo bem, João? Tudo certo. 11 anos de coral? 11. A Mila, com 16 anos de coral. Tem um pouquinho, né? Ela só tem 19 anos. Já nasceu lá. Nasceu dentro do coral, é mais ou menos isso? O G, que tem 8 anos de coral. E eu. E a turma do fundão, ó, que tem a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Oi, tudo. A Julinha. Oi. A Thaisa. Oi. A outra Júlia. Júlia Marques. Oi. A Júlia Marques, Júlia Borges, é assim? Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. A Ana Júlia, uma Júlia Arada, né, esse coral. E o Alexandre? Eu. Ela não tá, o Alexandre não tá. Corta o Alexandre. Quem é que mais incomoda? Deixa eu ver aqui. É, diz que estamos aqui. Vai, quem incomoda mais? Parece que é o que tem menos tempo de coral, não? Quem tem menos ou não, como é que é? Não. Olha. Olha, quem incomoda, vamos ser bem sinceros. Dos que estamos aqui, é a Thaisa. A Thaisa incomoda? Ela já foi parar no bagageiro do ônibus. Pra ter uma ideia, a gente já colocou ela no bagageiro do ônibus. Então, olha aqui, passaram 1.200 crianças, 2.500 shows, é isso? Já. Caraca, velho. É, é gente, né? Hã? Hã? Se alguém derramar essa água aqui no estudo, eu mato. Se alguém derramar essa água que vocês estão montando aqui. 1.200 no total? É, olha só, são 25 anos, né? E a gente, assim, o coral, ele tem o coral show. E a gente tem também, antes a gente tinha chamado coral de base, que era preparação pra entrar no coral show. Hoje a gente tem que é o coral infantil. Então, assim, já é... Já são dois grupos, né? E... Pra ter uma ideia, gente, a gente já teve casamento aqui no coral show. A gente já tem hoje filhos de coralistas cantando no coral infantil. Olha, olha... É... E coral não é coisa de velho, porque sempre que eu vejo coral, eu penso que é coisa de velho. Não, mas é verdade. Eu penso que eu vou fazer coisa de velho na igreja. É que o criança feliz veio pra mudar esse conceito, né? É, mas então, por isso a gente tem essa denominação, coral show. Porque quando fala coral, o pessoal tem esse pensamento, essa coisa travada, engessada, né? Paradinho cantando lá, assim, uuuuh... Apesar de que é lindo também, né? Não, é lindo. Exatamente, é bonito, mas, assim, pra conseguir manter essa galera jovem, eles não se adequam muito a essa proposta, né? Certo. É, até porque a nossa cultura aqui não é muito de acordo com esse pensamento. Mas, assim, o coral show é um grupo bem dinâmico, assim, o coral canta, o coral encena, o coral tem troca de figurinos, o coral tem essa interatividade com a plateia. É um espetáculo, não é só um cantar, é isso? É, é mais levado, assim, a um musical do que especificamente um coral. Você já fizeram algum musical? Você falou, é algum musical realmente da, tipo, da Broadway, assim, uma coisa assim? Sim. Qual que vocês fizeram? A gente tem no nosso DVD chamado Brasil Broadway 2, é o 2, né? Brasil Broadway 2. Quer dizer que tem mais de um, né? Olha o nível. Eu tô vendo aqui Brasil Broadway 3. A gente tem 3, né? Cadê? Mostra uma. Mostra aí, deixa eu ver, cara, vai. Brasil Broadway 3. Tá aí, daí, o que que vocês encenam aqui? Como é que é? Esse aí é diferente, né? Esse aí é de clips. Esse aí é de clips. Eu tenho aqui New York, New York, Putiporri, não sei como é que fala isso aqui. Pupurri, mano. Ah, Pupurri, tá. Putipurri. É, não conheço o negócio. Tá, de cancioneiro popular. Como é que é? Vocês misturam um monte? É, de cancioneiro. O que mais tem aqui? Rolling the Deep, isso aqui da Adele? Da Adele, sim. Ah, viu? Pelo menos um eu conheço. Aí, ó. O A The Feeling vai, deixa eu ver aqui. Perdeu? O que que você, como é que decide o que vocês vão cantar? Vocês que mandam ou é ela que manda? É, é mais ela. É ela, né? Eu disse, não mando nada. É a madre superiora, né? É a oficial. É a cruela cruel, assim, aqueles do Centro de um Dalma, tudo assim. A gente só joga assim no ar, ah, boi bombar, negro na boa, assim. Ah, mas aí tá, resgate. Não, mas aqui, ó, no CD novo, a gente tem bastante músicas que são mais populares, que muitas delas a gente deu indicações, tipo... Sugestões, isso. É, que a gente cantou em casamento, tipo Love Never, que é uma música que é bem popular, a gente cantou no casamento e a gente achou legal e já sugeriu que trouxesse pro show. Tem o Love On Top também, que não tá no CD, mas foi pro show. Vocês cantam as atuais, assim, as do momento, do Brasil, vocês falam, ó, Silvia, essa aí, ó, a juventude tá querendo. Love Never Felt So Good, Treasure, All About The Best, Chandelier. São moderninhas, né? Tem... Vocês cantam Queen, vocês cantam Queen, porque coral que não canta Queen pra mim não vale nada. Não, canta. Entendeu? Não vale nada, pra mim, eu nem escuto. Canta, a gente canta Somebody To Love. Ah, agora eu quero que vocês cantem essa. Eita. Ah, o solista não tá. Ah, é sempre assim. Eu não quero essa, eu quero outra. Não, então a gente tem que ir lá no nosso show de 30, quer dizer, de 25 anos. Não, 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 é que eu tô confundindo que vai ser no dia 30 de setembro o nosso show de 25 anos. Onde é que vai ser? Lá no Nações Shopping, dia 30 de setembro, a partir das... Aberto, todo mundo vai lá, bacana. Eu já vou dizer que é a partir das 18 horas, porque esse show aí vai durar 4 horas, eu acho. É mesmo? Quantos alunos lá nessa apresentação de aniversário? Quantos estarão? Como a gente vai trazer ex-coralistas de todas as épocas? Todos os tempos? É, todos os tempos. Tu imagina, quanta gente vai ter lá. A gente quer ver se consegue até trazer os que estão no exterior. Inclusive, e aí terão duas músicas... Tem que falar mais no microfone, que você tem que ir mais pra lá, porque cada vez você vira pra mim, você foge dele. Isso. Tá bom. Então, nós cantaremos How Can I Go On? Interpretação de Fred Mercury, Monserrat Caballet. Botei fé, hein? Botei fé, agora... Somebody to love. The show must go on. O que mais que nós vamos fazer do Queen? Do Queen, vai. Do Queen? Só essa, só essa. Tá bom? Já tá bom, né? Três do Queen tá bom. Já botou respeito, vai. Tá bom. O que é mais difícil cantar? O que é mais difícil? O que foi mais difícil em conseguir cantar? O hino da Grécia. O hino da Grécia. Não, vocês cantam isso tudo, o hino da Grécia. E o hino do Irã também. O hino do Irã. Israel. Israel. Quase. Israel. Ah, foi difícil o hino do Israel, foi desafiador, né? Mas por que vocês cantam esse tipo de coisa? É evento especial? Foi, foi inauguração da Plação? Plação. Da Plação. E o pessoal tava vindo de fora, isso? Isso. Investidor, alguma coisinha? Porque tinham falado pra nós que era pra gente aprender o hino da Grécia, porque tinha que cantar nessa inauguração aí. Aí um dia antes, aí a formação tinha chego errada, e não era da Grécia, tinha que ser de Israel. 24 horas antes do evento. Fácil assim, aquela coisa bem de boa. Aham. Daí assim, e agora? Só temos 24 horas pra aprender esse hino. Bem fácil assim, né? Tinha que fazer uma transliteração, porque eram só símbolos. Mas deu certo. Deu certo. Só desenho, né? Aconteceu. É. No final deu tudo certo. Deu tudo certo. Sempre tá certo no final, né? A gente dormiu, e assim, foi muito bacana, porque o pessoal que tava lá, depois com o intérprete veio nos parabenizar e dizer que nem no país deles eles tinham ouvido um hino tão bem cantado, tão bem interpretado. Ah, velho, caralho. Vocês cantam aqueles cantos druidas, aquelas coisas lá, porque aquilo lá é bacana, aqueles capuz. Já viu que eles cantam? É legal, que é o gregoriano, sabe? Aham. Vocês sabem aquelas coisas? Nunca fizeram assim, nada parecido? Não. Nada assim. O máximo é um beatbox. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, né? No caso da Mila. A Mila tá há 16 anos no coral, o João já tá 11. E é porque eles gostam e continuam, e isso vai muito da própria pessoa, quando ela vai lá, fica dois anos, e daí vai embora, e daí pode voltar pro coral. Como é que funciona todas essas idas e vindas? É, na verdade, assim, o sair não é nunca... Ninguém nunca levou cartão vermelho lá no coral, que eu me lembro, né? Foi tudo por espontânea vontade. É. O pessoal, assim, é... É, quando às vezes chega a faculdade, ou outro interesse, alguma coisa assim, eles que decidem sair. Mas, assim, se tem o desejo de voltar, as portas normalmente estão abertas. Aqui, a minha prima, Sabrina Guiz, ela falou o seguinte, ó. Os melhores cinco anos da minha vida, passei com eles. Ah, Sabrina. Olha que puxa saco. Ó, o maestro Joel tá fazendo grande coral, excelente trabalho da maestrina Silvia. Obrigada, Joel. Você é formada, como é que é? Você se forma em música, depois tem que fazer curso pra maestro? Como é que é? O que que é? Como é a formação? É, eu tenho formação, a minha primeira formação é pedagogia e pós-graduação em música, mas eu fiz vários cursos de especialização em regência, composição também. Mas a principal tu já fez, né? Que é pedagogia. É. Pra lidar com a criança, sabe, né? Dá vontade de matar os cinco de vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Enquanto dá vontade de arrancar a cabeça de alguns. Mas qual foi o mais novinho que entra lá? Quantos anos, mais ou menos? Pro coral show, atualmente é com onze, doze anos. Mas como é que você lida, por exemplo, com crianças e adolescentes que têm modificação nas vozes? Normal, quando você tá com quatorze, quinze anos, você fala assim, fala assim, fala assim, entende? Como é que você coloca e encaixa isso num coral? Porque a menina, geralmente, a voz é mais padrão, né? Agora o menino... É, a gente tem, inclusive, atualmente um caso, assim, no coral de um menino que entrou faz pouco tempo. Então a gente adequa e coloca ele cantar em determinado, determinada voz, assim, pra não ficar, pra não prejudicá-lo, inclusive. Até porque pode forçar, né? Depende. Exatamente, é. E daí não exige demais, assim, não vai querer que ele cante notas graves demais ou agudas demais e respeita esse momento, sabe? Mas, assim, todos os que passaram, hoje são, inclusive a gente tem experiência que são adultos, estão com a voz em dia e a gente conseguiu passar por esse momento de transição, aí sem nenhum estresse. Por exemplo, o coral é meio que aquele filme lá, o Whiplash, é igual assim? Você viu aquele Whiplash? Já viu? No Baterista, você não viu? Já viram esse filme? É, né? Pra quem não viu, pra quem... É, se você não viu, você tem que ver do Baterista. Baita filme. É, sobre jazz em Nova Iorque, é um negócio bem bacana. É altos filme, né, Mila? É altos filme. O coral é assim? É, um pouquinho, não é tanto, né? É que o Whiplash, o Whiplash, o cara... É, o Regente, ele é muito, ele cobra muito, porque é o maior, é a maior banda de jazz, né? O maior conjunto de jazz é o dele, do mundo, tu entende? Então, a escola de jazz tem que respeitar, tal. O negócio é frio, o negócio é... Eu acho que vocês estão muito de papinho, eu acho que vocês têm que cantar. Vamos lá, então. Vamos fazer um... Eu acho que a hora é essa, né? Vamos fazer uma aqui. Eu acho que é igual um atrasado. Então, vamos fazer uma. Qual? 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 Qual que vocês vão mandar pra abrir aí, ó? Pra puxar o X, hein? Hoje é com vocês, Fá, a resposta é de vocês. Let's stay together. Então, a gente vai fazer uma chamada Let's stay together. Ai, que linda, pode, deve. Coral show, criança feliz. Pessoal, aí vamos cantar mais longe do microfone, que vai pegar todas as vozes juntas, tal. Só a Mila que vai solar, hein? A Mila vai solar, então. Opa, tudo bom. Vamos lá, pode? Acho que tu tirou o volume, Gê. Olá. Vem cá ver. Vamos ver, vamos ver, estamos organizando as coisas aqui. Tira assim. Acho que tu tirou. Vamos ver. Esse coral é demais, é de arrepiar, é muito lindo. Parabéns, Narbal. Então, se liga agora, Narbal, ó. Essa é pra você, nosso ouvinte. Tira assim. Ai, I'm so in love with you Whatever you want to do It's all right with me Cause you make me feel so brand new And I want to spend my whole life with you And the same seems, baby Since we've been together Oh, loving you forever Oh, loving you forever That's all I need Let me be Let me be the one you come running to And I'm so in love with you And I'll never be untrue And I'll never be untrue Times you're good or bad Times you're good or bad I just came to see Cause you'll never do that to me Would you, baby, would you, baby? Cause being around You're all I see All I want is true All I want is true And let's, baby We're all safe Together Loving you better Oh, better Times you're good or bad Happy or sad 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 E aí, pessoal, aqui é o Luciano da Brasa Tamo junto aqui com a Pit, com o Mano Dal Ponte Com o Programa da Vezes Grande abraço Tau, Tau Som Maior 13 horas, 22 minutos Universidade e Experiência Um lugar para mergulhar no fantástico mundo do conhecimento Do pensamento, da troca de ideias, das novas possibilidades Um lugar de gente, de análise, proposição e entendimento Um lugar de descobertas Veja o mundo com outros olhares Viva a experiência de estudar em uma grande universidade Venha para o Nesc Inscrições abertas para o processo seletivo por histórico escolar até 30 de julho Saiba mais em unesc.net Unesc, a nossa universidade Arrancadão Bistec É para começar o mês com ofertas imbatíveis para você aproveitar Açúcar caravela, 5 quilos, 7,95 Óleo de soja leve, 900 ml, 2,75 Leite Mega Milk, 1 litro, 2,79 Picanha distribui, 29,97 o quilo Cerveja Brahma, 350 ml, mais por menos com 18 unidades Pague 1,75 cada Se beber, não dirija Festival de fraldas e lenços umedecidos Não perca Arrancadão Bistec Supermergados Mais tempo, mais ofertas Muito mais Bistec para você Correr é da vida A gente corre contra o tempo Corre em busca do sucesso Corre para realizar sonhos Corre para não desperdiçar a vida O sangue corre nas veias O suor escorre pelo rosto A emoção de partir e chegar De continuar correndo Prepare sua playlist Vem aí a 21K Terceira meia maratona Caixa Criciúma Evento com a qualidade 3LR Inscrições abertas e informações no site www.trêslr.esp.br Por alto na torcida com você Compre um carro e ganhe uma camisa Ou faça um test drive premiado E concorra a uma camisa oficial do Brasil Confira as promoções que preparamos Para você nessa Copa KS 1.0 2018 A partir de entrada mais 60 vezes De 499 reais EcoSport SE 1.5 Dois mil e dezenove A partir de entrada Mais 60 parcelas De setecentos e noventa e nove reais Por alto veículos Criciúma e Araranguá No trânsito a vida vem primeiro Venha conhecer o restaurante Parrila del Fuego Especialista em carnes nobres Aqui você encontra os melhores cortes De carnes bovinas, suínas, galetos e ovinos Com especialidade em gado Black Angus Horário de funcionamento De quarta a sábado A partir das dezenove horas E sábado e domingo A partir das dez horas e trinta Parrila del Fuego Onde a tradição e a gastronomia Se encontram Uruçanga Anexo ao Ventuno Reservas pelo telefone Quarenta e oito nove Noventa e nove Vinte e vinte e três Vinte e dois Chegou a hora de você se tornar Aquele churrasqueiro Respeitado pelos amigos E pela família Na JP Boutique de Carnes Você encontra a maior variedade De carnes e cortes especiais E acessórios para o seu churrasco E você ainda completa tudo Com condimentos e especiarias Carnes nobres Queijos Vinhos e cervejas Os melhores produtos nacionais E importados JP Boutique de Carnes Na esquina da senador Paulo Sarazate Com a Joaquim Nabuco Fone Três, quatro, treze Oito, um, dois, um Que tal passar um final de semana diferente? Venha para o Interclass Hotel E tenha uma nova experiência Pois o conforto é garantido A equipe Interclass é altamente treinada E está preparada para te atender Aproveite nossos pacotes românticos No melhor hotel de Criciúma Faça sua reserva ligando no Trinta, oitenta e um Noventa e um, cinquenta Ou através do site www.interclass.com.br Programa do avesso Programa do avesso Programa do avesso Oferecimento Bistec Supermercados Freta Grupo For Alto Interclass Hotel Parrila Del Fuego Site Beer Unesc Weber Empreendimentos E vem aí A 21K Terceira Meia Maratona Caixa Criciúma Você não quer ser o coral do avesso? Eu sempre sonhei igual o Ju Assim, fazer aquele negócio Pra eles pararem de cantar Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Ter alguém pra Fazer né Mas não tinha Silvia deixa tu fazer isso Ela quem faz isso Ela que manda Coral Show Criança Feliz Hoje no programa do avesso Vocês entenderam o meu recado Que eu falei Faça um tum 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 Fizeram isso Eu já posso ir pro coral Posso mandar um abraço Antes Pode mano O funcionário da casa Olha só que bacana O Leonardo Leonardo tá trabalhando conosco Há pouco tempo Leonardo Prudêncio Aqui na cobrança Aí eu compreendei ele De manhã Ele assim Pô cara Todo dia eu vou embora Ouvindo a rádio Ouvindo Tuiapit Que bacana Leonardo Ele trabalha com a gente Ele escuta a gente Olha só Tá certo né Leonardo Vai durar aqui na firma Então Se tá nos ouvindo Tá bem E chega alguém lá Muito ruim Chega assim doído Só pela cara dela Chega assim muito ruim Daí que você olha assim Meu Deus Chega E daí Como é que você faz Pior que chega Que faz Silvia E aí tem que falar Pro pai e pra mãe Tipo amor Não dá Seu filho é bonitinho Mas não vai Eu digo pra fazer aula de dança Diz mesmo Diz mesmo assim Não vai É dia que a gente tem Outras modalidades É Ai que pecado né Mas não é pecado Você tem que dar na lata O cara não vai Você fica iludindo a criança Que ela canta É Eu não gostaria que fizesse comigo Aí tem um monte de sertanejo Aí que canta mal pra caramba Aí por quê? Porque a mãe dizia Que ele cantava bem É verdade Roqueiro Iden Jogou 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 Na lata vai Sou Maria Luísa Coralista do coral Amo fazer parte dele Participei do infantil Por um tempo E esse ano tive essa oportunidade Essa grande oportunidade Amo vocês galerinha Malu Ô senhor Tem alguma música Que vocês não cantam? Ah por exemplo Funk a gente não canta Funk a gente não canta Funk a gente não canta Vocês gostam da Anitta? Vocês acham ela Uma boa cantora? Papapara Papapara E a resposta de Coralista É assim ó É assim Tá mas por exemplo Tem que cantar bem cara Porque o lance de cantar bem É uma teoria também O que é cantar bem né É muito relativo né O que é cantar bem pra mim Pode ser não ser bem pra você né Porque por exemplo Tem muita gente Tem muita gente Que critica Nando Reis Que a voz tá com a hora rachada Mas o cara é um compositor maravilhoso E os shows dele são maravilhosos Sim E daí entendeu E tem gente que diz que ele canta muito mal E tem gente que ele canta muito bem E tem a personalidade vocal só dele Exato É que eu Fala Pode falar Acho que tem uma diferença de gosto E de afinação né A pessoa pode ser afinada E não ser o gosto da musical que tu preferes Exatamente Por exemplo O Nando é afinado? Claro que sim Não é afinado? Não claro Não tô te perguntando Não sei se ele é Você que entende música Eu não entendo Mas tem um cara por exemplo Que canta muito Que vocês admiram Alguém que canta muito Muito assim Fred Mercury Fred Mercury É que pra mim Ele já é o maior cantor do mundo Não tem assim o mais atual? É O Adam Quem? Adam O Adam O Adam do Bruno Mars também Bruno Mars Ah o Adam Bruno Mars Bruno Mars canta muito E Brasil? Brasil Quem canta muito Quem que vocês gostam? Eu gosto muito do vocalista Do Rosa de Sarão Verdade Eu acho que ele canta muito bem Quem mais Silvia? César Minotti e Fabiano também César Minotti Nossa eles destroem né Aqueles dois né Bah mano A moral eles cantam muito bem Eles cantam Eles destroem São gordos né Maravilhosos Gordo 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 faz Maravilhoso Tu viu que ele postou ontem né O que? O César Minotti e Fabiano? Foi ontem com a leite condensada Na minha Não vi Beijo César Minotti e Fabiano Nossa eles são muito bons Muito bons Eu sou fã dele Quem? Eu sou fã dele O Silvio Santos O Silvio Santos canta? Não ele é fã Ah fã dele O Mano é um pouco idoso Ele já tá trocando as ideias É vai não tem jeito entendeu Olha só É verdade uma coisa Mas eu quero saber É que mesmo quem não canta tão bem Eu já ouvi Algumas pessoas falarem Que quando o cara não canta bem Quando ele se coloca no meio de um coral O ouvido faz com que a voz se adapte ao coral Meio que naturalmente Isso é verdade? Quando ele tá no meio assim Sabe que ele cai no meio Parece que ele A afinação vai entrando meio Tipo um jogador de futebol Colocou num bom time E ele acabou É mais ou menos assim É porque ele acaba tendo outras vozes como guia Entendeu? Então ele fica como Ele tem outras vozes como referência Então ele se apoia naquela ali Por exemplo assim Às vezes a pessoa não é 100% É 100% até meio difícil né Ela não é totalmente afinada Mas se ela tem alguém cantando do lado dela Afinado Fica aquela voz como referência Ela consegue cantar afinado Porque ela tem aquela voz ali Ela vai acompanhando Ela vai seguindo Agora tira alguém Já parece que não consegue daí Ela já não consegue se manter tão bem Cantando afinada sozinha Mas tendo alguém junto Ela já consegue E todo mundo pode fazer o solista Sozinho assim ou não? Ou não é bem assim? Não é bem assim Assim Isso leva um tempo pra construir Às vezes a gente até tem alguns casos ali no nosso coral Que algumas famílias são um pouco ansiosas E acham assim Ah meu filho tá tanto tempo no coral E nunca teve nenhum solo Né? Às vezes não tem essa paciência de esperar De ver isso desenvolver Porque acha que essas coisas tem que acontecer imediatamente E não é assim Porque também cada um tem seu tempo A gente tem que respeitar E tem gente que nunca vai ser né? Exatamente Até porque tem pessoas Assim eu vou dar um exemplo assim Ah meu filho O Bruno Ele cantou acho que 15 Talvez 16 anos no coral E pergunta quantos solos o meu filho teve Não porque ele não tinha capacidade Mas ele não gostava de solar E assim ele tem uma voz muito bonita Não é porque é meu filho E hoje ele tem uma carreira E nem o de pai Eu não considero nenhuma Nenhuma E ela é a maestrina Ou seja Bruno A gente não sabe se tu é bom É Então assim ó Mas era assim Era dele Entendeu? E ele dava a contribuição dele no coral Maravilhosamente Ele desenvolvia lá Mas ele não gostava de estar ali solando Ele se sentia bem Estar ali cantando no grupo Então a gente respeita isso E super desenvolveu ali Tem outras pessoas Que desenvolvem E querem estar sendo solistas Então a gente tem que respeitar Cada um Sabe? Vocês tocam instrumentos também ou não? É importante? Como é que é? Vocês sabem tocar? Alguns aqui sabem Quem é que toca o que? Vamos lá Mila Você toca o que? Ai vou falar É rádio né? Já falaram Já vi que a Mila faz um pouco de um tudo aqui Você toca o que? Ela tem 6 anos no coral Ela canta Ela toca Ela puxa Ela é maestrina do coral infantil Ah ela é maestrina É Tudo panelinha aqui hoje Tá Você toca o que Mila? Eu toco violão Toco um pouquinho de teclado também Ah Oculele também Ah Um pouquinho de guitarra Pandeiro Pandeiro também Se bota na mão o doco Sai tocando Carrom também Gente assim que toca tudo Tudo? Tudo? Bateria toca? Não Tudo Tudo ainda não Ah eu sou Mais guitarra, violão Teclado, bateria Só isso Tudo Tu João Carrom Eu não Eu fiz aula de piano Mas não deu certo Mas não deu Tipo as notas Eu sei se precisar tocar alguma coisa Eu sei assim né Basiquinho Mas eu não Não tenho nenhum instrumento E vocês tem aquele Aquele ouvido por exemplo Assim aquela história do ouvido De faz um dó Vocês sabem fazer um dó de cabeça? Ou não? Precisa da referência? Tem alguém que tem essa Essa capacidade? É o que é ouvido perfeito Que eles chamam? Absoluto Absoluto Isso que existe E isso que não existe Mas alguém tem essa capacidade lá ou não? Alô? Não sei O Tchêzinho era um cara que tinha Não é que geralmente é o contrário Às vezes é tipo assim Tu tá tocando uma música ali E a gente consegue ver o tom Mas tipo assim Tu consegue identificar que tom é? Isso Mas tipo assim Ah tu me dá um dó aí É assim É muito difícil Mas tipo assim Tá tocando uma música ali E a gente Ah Essa música deve estar tipo em lá Aí é mais fácil Mas te dá um tom assim Com a boca Tem um tom que é mais seguro Cantar pra não errar? Por exemplo Ah não Se a gente cantar em Mi Fá é mais seguro Não erra tanto Ou não? Não tem essa Isso não existe Não sei se essa palavra é seguro Mas é digamos assim Pra cada um Fica mais confortável É a região É um tom meio de meio Assim Mais adequada Digamos assim Para o G É mais adequado Digamos Para o registro vocal dele Ele cantar mais Na tonalidade tal Entendeu? O que que é mais difícil? Quem tem uma voz fina Cantar grosso Ou quem tem que cantar grosso Cantar fino? Vocês entenderam? Como é que O que que é mais difícil? O fino fazer grosso Ou o grosso fazer fino? Os dois são bem difíceis É? Não tem? Pra guri é bem difícil Pelo menos pra gente aqui Chegar no agudo E pras gurias É bem difícil chegar no grave Mas vocês tentam às vezes ou não? Isso destrói muito a voz? Se tentar fazer É Mas acontece que tudo A gente pratica A gente faz Usando a técnica corretamente Por exemplo Alexandre Que é o dos meninos aqui É o que tem o alcance vocal Nos agudos Dos três aqui É o que tem o maior alcance Então faz aí Vai Faz um exemplo Vai lá Alexandre Vem Faz uma evolução Não vai só no agudo Vai lá Acho que eu tô no ensaio Tá no ensaio Tá no ensaio Não erra Faz lá Vai lá Vai lá Manda uma aí Ah vai Não começa Não começa Ah faz aí Faz um tum 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 E sai Um trecho aí da música Vamos tentar ajudar Eu faço Vamos lá Um trecho da música De alguma música que tu cante Deixa em silêncio até eles fazerem Vai lá Já que fizeram o rádio ao vivo mesmo Vocês vieram pra cantar Se não vão cantar Vocês vão fazer o que aqui Vai Então vamos lá Qual que vocês vão escolher Comece a encantar Faz Deixa ele fazer Vai Alex Qual que tu quer Eita Quem que ele tá procurando ali gente Escolhe um Tu não vai abrir o gemidão do WhatsApp no ar né Cara Meu Deus A gente vai ser demitido aqui na Rádio São Maior Vai 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 Ai exercício Sério O que é isso Não 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 Continua a entrevista Ele não quer fazer Vai Continua Como é que funciona É todo dia ou não Não São dois ensaios semanais De duas horas cada Dois ensaios Mas dá pra ensaiar mais Quando tem show Tem que ensaiar mais É obrigado Sim Às vezes a gente faz ensaios aos sábados À tarde Aqueles ensaios Maiores Assim mais puxados Maiores o que A tarde inteira É Vamos perguntar pra ele Se a cerveja já ajuda Ajuda Eu acho que ajuda Vamos ver né Alfredão meu bruxo Olha só Me falaram que Que antes de cantar no coral O cara tem que tomar Meio copo de cerveja Pra dar uma Uma alisada na voz É verdade isso aí? Uma aquecidinha básica Alfredo Diz que sim Boa tarde Boa tarde mano O pitch Ouvintes Convidados Saudações maltadas Olha Eu quando cantava né É Eu tomava um golinho de cerveja Antes de entrar no palco É brincadeira Mas é bom viu A cerveja Ela dilata As cordas vocais E ajuda sim Tanto na dicção Quanto no soltar da voz Ô bruxo Vem cá Sai se bem pra caramba Nessa aí vai Gelado Gelado Tem um olho brilhando Aqui no estúdio Ô cara Vem cá Que história é essa Da Catarina Sauer Que a gente já falou Várias vezes aqui no avesso Que história é essa aí Que agora é certificada Não é Que felicidade Que felicidade Ouvintes Olha Catarina Sauer É um estilo que nasceu Despretenciosamente Ali em Florianópolis Num birpodo Que se chama Liffey Junto com dois cervejeiros O Fernando Lapoli O Carlos Lapoli O Carlos Lapoli Hoje é presidente Da Bracel O Fernando Lapoli Hoje está trabalhando conosco Aqui na cervejaria Santa Catarina Eles Faziam Fizeram Um tipo de cerveja Que era muito conhecido Na Alemanha Como Berliner Weiss Com adição de fruta É um estilo que nasceu em Berlim Napoleão Bonaparte Chamava Da Champagne Do Norte E eles Decidiram Colocar Algumas frutas Diferentes E modificar Algumas rampas De temperatura O que aconteceu Ali Nasceu-se A Catarina Sauer Começaram A divulgar Colocaram nos rótulos Das cervejas deles Das cervejarias deles E o pessoal Começou a aderir Começou a ter Uma adesão Muito legal E o público Começou a gostar A aceitar A esse tipo De cerveja Que é uma cerveja Que tem como característica Principal Uma acidez assertiva Com adição De fruta Então aqui Nós aqui Na cervejaria Santa Catarina Fazemos a Saite Caterine Que eu acho que Você lembra bem Desse nome Você falou que nunca Eu ia esquecer Desse nome Com adição De uva Bordeaux Eu falei Esse é o nome Da minha prima Nunca vou esquecer A cerveja Não tem como Ela entrou Em um guia É isso? Um guia de estilos Como é que é? Isso O Brasil Apesar de consumir Muita cerveja Nós não tínhamos Um estilo de cerveja Catalogado Por o guia cervejeiro Existem dois guias Cervejeiros no mundo Um que chama BJCP Que é o guia Para caseiros É um guia Para campeonatos De caseiros É o guia Que nós vamos usar Aqui no campeonato No Catarina Beer Cup Que hoje Encerra as suas inscrições Quem tem cerveja E quiser inscrever Vai lá no Simpla Se inscreva Lá no Catarina Beer Cup Né? Ela E existe um outro guia Que se chama Bion Que é o guia Para cervejaria Os campeonatos para cervejaria E depois de muita luta Muita insistência Junto com o Nuno Com o Lapolis Com os Lapolis Com a Amanda Reitenbach Com o Fabito Lá da Armada Uma galera muito legal Aí do meio cervejeiro De Santa Catarina Conseguiu se colocar Ela nesse guia Que é o BJCP Que é o guia Para caseiros Então nós temos Catalogado O primeiro estilo De cerveja Brasileiro Reconhecido E nasceu Em Santa Catarina É catarinense Então é nosso A gente pode dizer Que é nosso É Isso Pode se dizer Que é uma conquista Primeira nossa E depois do Brasil Nasceu aqui Em Santa Catarina Por cervejeiros Desde Santa Catarina Muitos se reclamaram Muitas pessoas Do Brasil inteiro Reclamaram Que não era justo Que não tinha Que ter esse nome Catarina Barrismo e tal Mas não foi Essa a intenção O Catarina Sauer Foi uma homenagem A avó Dos Lapolis Eles tem uma avó Que se chama Catarina E resolveram Brincar com esse nome Homenageando ela Pegaram uma primeira Fruta Do quintal dela E fizeram Uma Sauer A primeira Sauer Que eles fizeram E aí depois Foi se indo E muita Muita se diverge Por causa desse nome Muita gente acha Que é bairrismo Mas não é A primeira Sauer Foi do que? Você sabe? A primeira Sauer Sauer deles Qual foi a fruta Você lembra Ou não? Eles fizeram Uma com pêssego A primeira Sauer Deles Foi com pêssego Na cervejaria Blumenau Depois o Nuno E os Lapolis Fizeram uma Que chama Coroa Real Que era com Abacaxi e hortelã Muito legal Muito interessante mesmo Olha se vocês Não conhecem o estilo Convido vocês A estarem experimentando Porque é algo Bem bacana mesmo Você toma até Um pouco de susto Quando dá o primeiro gole Por ter essa acidez Mas depois do segundo gole Ela vem Vem prazerosa A fruta vem acompanhando E ela é seca Então ela corta muito rápido O paladar Ela tem um bom drinkability Funciona muito Por incrível que pareça Com churrasco O churrasco ali Com aquele sal A carne um pouquinho mais salgada Você coloca a Sauer Na boca No final do mastigado Da carne Você vai ver Que vai limpar o teu paladar Já te pedindo outro gole E outro pedaço de carne Funciona bem Meu bruxo Vem cá aí E o teu paladar Palpite pro jogo Daqui a pouquinho Ó, hoje vai ser sofrido Hoje é jogo de gente grande Hoje é hora de separar Criança dos adultos Eu, bem otimista De como sou sempre Acho que o Brasil Ganha de 2 a 0 Mais uma vez Eu queria fazer 2 a 0 E ele deslancha aí De vez E se consagra nessa Copa Fechou, meu velho Valeu Até semana que vem Um grande abraço Um valeu no pulado Vai Brasil Tamo junto Valeu Cerveja do Avesso Um oferecimento Sainte Beer Converta-se a boa cerveja Se beber Não dirija Que eles joguem por nós Como nós bebemos por eles, né? Vamos fazer uma troca, né? Tá todo mundo assim, né? Maravilhoso Os olhos coloridos Fazem reclete Eu estou sempre na minha E não posso mais surgir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro tem Sangue crioulo Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sangue crioulo Sangue crioulo Sararaki Olu Oi, eu sou Kelly Scavini, sou sommelier, trabalho para a Azena Agrícola Pilandro e hoje estamos aqui no Avesso, que foi maravilhoso e é um programa fantástico. Corpo e Forma, equipamentos de ginástica, informa a hora certa. Corpo e Forma Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de três décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança. Um espaço exclusivo para bebês. Venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site TiquinhoDeGente.com. Tiquinho de Gente. É hora de pensar no futuro do seu filho. Universidade é experiência. Um lugar para mergulhar no fantástico mundo do conhecimento, do pensamento, da troca de ideias, das novas possibilidades. Um lugar de gente, de análise, proposição e entendimento. Um lugar de descobertas. Veja o mundo com outros olhares. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Venha para o Nesc. Inscrições abertas para o processo seletivo por histórico escolar até 30 de julho. Saiba mais em unesc.net. Unesc. A nossa universidade. Embarquem logo esses animais. O dilúvio está para começar. Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé. Imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Arrancadão Bistec. É pra começar o mês com ofertas imbatíveis. Para você aproveitar. Açúcar caravela, 5 quilos, 7,95. Óleo de soja leve, 900 ml, 2,75. Leite mega milk e um litro, 2,79. Picanha distribui, 29,97 o quilo. Cerveja Brahma, 350 ml. Mais por menos, com 18 unidades. Pague 1,75 cada. Se beber, não dirija. Festival de fraldas e lenços umedecidos. Não perca! Arrancadão Bistec Supermercados. Mais tempo, mais ofertas, muito mais Bistec pra você. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Por alto na torcida com você. Compre um carro e ganhe uma camisa. Ou faça um test drive premiado e concorra a uma camisa oficial do Brasil. Confira as promoções que preparamos pra você nessa Copa. KS um ponto zero dois mil e dezoito. A partir de entrada mais sessenta vezes de quatrocentos e noventa e nove reais. Focus SE um ponto seis dois mil e dezoito. A partir de entrada mais sessenta vezes de novecentos e noventa e nove reais. Por alto veículos. Criciúma e Araranguá. No trânsito a vida vem primeiro. Venha conhecer o restaurante Parrila del Fuego. Especialista em carnes nobres. Aqui você encontra os melhores cortes de carnes bovinas, suínas, galetos e ovinos. Com especialidade em gado Black Angus. Horário de funcionamento de quarta a sábado a partir das dezenove horas. E sábado e domingo a partir das dez horas e trinta. Parrila del Fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Reservas pelo telefone quarenta e oito nove noventa e nove vinte e vinte e três vinte e dois. Que tal passar um final de semana diferente? Venha para o Interclass Hotel e tenha uma nova experiência, pois o conforto é garantido. A equipe Interclass é altamente treinada e está preparada para te atender. Aproveite nossos pacotes românticos no melhor hotel de Criciúma. Faça sua reserva ligando no trinta oitenta e um noventa e um cinquenta ou através do site www.interclass.com.br Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Freta Grupo For Alto Interclass Hotel Parrila del Fuego Site Beer Unesc Weber Empreendimentos E vem aí a vinte e um K Terceira meia maratona Caixa Criciúma Sabe essa noite você sai caminhando, sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Na rua E aí você fica pensando naquela menina, fica querendo e torcendo pra que ela estivesse Na sua E aí finalmente você encontra o broto Ha! Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Ô garçom Uma cerveja Só tem show Desce dois Desce mais Amor, pede uma porção de batata frita Ok, você venceu Batata frita Ah, e blá 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 Você diz a ela Tá tudo muito bom Bó Tá tudo muito bem 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 Mas, realmente Mas, realmente Eu preferia que você estivesse Ulla Você não soube me amar Não soube Você não soube me amar Não, não Você não soube me amar Você não soube me amar G já pode substituir o Evandro Mesquita, né, G? Ah, bem melhor que o Evandro Bem melhor que o Evandro E o Evandro não tirou óculos escuros Tu pode cantar assim pra gente Coral Show, criança Feliz hoje aqui no Avesso Fechando a nossa semana Ô, Silvio, o Fanho já tentou cantar no coral? Foi, não Não, eu assisti, né Já chegou alguém lá mais ou menos Uma voz me aguardada Já chegou O outro já mandou ali Já chegou, já chegou Nossa, João Poxa vida Como é que faz pra Eu quero cantar no coral Simplesmente chega lá e fala assim, eu quero cantar É, a gente faz uma audição É, como é que é essa audição? A audição é de voice Aquele demônio assim, você fica parado, o cara entra ali Você não dá nem bom dia Não, eu sou bem simpática É, não é assim Não, não, eu sou bem de boas Assim, uma vez o pessoal Quando havia Orkut O pessoal criou uma comunidade Metade daqui não sabia Eu tenho medo da Silvia Silvia, tu era carrasca, Silvia Tu mudou um pouquinho? Eu mudei bastante Hoje eu sou bem de boas Ó, beijo pra essa galerinha linda do Coral Show Criança Feliz Sou a mãe da Thaísa A Thaísa é a que incomoda, né? Tia, a Paz Como é que é a mãe? É a que incomoda É a que incomoda E as mães botam no coral pra acalmar os filhos? É isso? Não deu certo Como... Como... Eles tentam? Eles tentam? Eles tentam? Eles tentam? É porque geralmente o pai bota filho em arte marcial Porque daí é calmo O coral tem uma coisa mais ou menos parecida com isso? É, alguns assim Porque os filhos são meio introspectivos Eles colocam no coral, assim, pra ficarem mais... Pra soltar mais velho Desenvoltos Mas o coral educa, Silvia? Ele leva essa disciplina também pra... A destra? A destra? Não educa, a destra? Imagina 25 anos, o que essa mulher já passou? Ah, Sandra, né? Silvia para presidente Tem meu voto Tem meu voto Vamos fazer uma pra acabar legal? Então, vamos fazer o seguinte, ó Primeiro, como é que a gente acha o coral nas redes sociais? Tem na página do Facebook e no Instagram Tá, que é o quê? Coral Show Coral Show Criança Feliz Só ir lá, procurar lá? Tá lá Dá pra contratar pra show, pra tudo? Dá Pelo Face Também dá pelos telefones na nossa sede Que é o 3045-6244 Ou pelo 9904 Opa, tem mais um 9 1572 Vou falar e a Camila vai fazer a mímica Olha que bacana Então vai 999-04-1572 Qualquer festa, tudo Isso, né? Vocês tocam geralmente o quê? 15 anos, eventos, lançamentos, o quê? Velório, essas coisas Vocês tocam velório Já tocaram velório? Ai, ai, ai Já tocaram velório? A gente já cantou em missa de cor presente É triste, mas a gente já cantou Já cantou? Ah, mas é bonito, né? Sim, é bonito E no coral, assim, é lindo Pessoas, assim, muito especiais na vida do coral É... A gente canta casamento, cerimônia e recepção A gente faz festas de 15 anos Bodas de casamento, de prata, de ouro Independente do tempo de comemoração Festas de empresas, eventos, palestras Todo tipo de evento Pra mim nada bate o Natal de vocês O Natal é nosso O Natal que vocês fazem Porque a data já puxa, né? Um monte de emoções E assim, vocês cantando Aquela escadaria lá Olha, é mágico Parabéns Obrigada Fechou então? Vamos fazer uma pra encerrar? Vamos fazer uma pra encerrar, mano E vamos mandar pro Leonardo O Leonardo é o que trabalha aqui Você citou E ele falou o seguinte Que ele tá com a mãe dele Com a Carmen E com o irmão O Luiz Henrique Que é família Ouvindo E eles dizem que adoram o avesso Show de bola, então Pra quem não sabe Amanhã estamos de aniversário No programa Ai, verdade Tem parabéns Por gentileza São quatro anos Que eu tô aturando o Manu Dal Ponte Aqui nessa rádio, gente E vice-versa É? Nossa senhora Tá bom, parabéns pra nós Parabéns, mano Quatro aninhos de avesso Olha, quatro anos, hein? Já anda sozinho Né? É? Quatro anos já anda sozinho Já faz cocô sozinho também Já faz, ó, se limpa Já se limpa Tá bom, vai Então, Wanda, pra acabar Vamos lá Solta o som Deixa eu abrir Pode tirar o par e dançar agora Moreno Me convidou para dançar um short Beijou o meu cabelo Cheirou o meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear O corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro Assim eu vou me apaixonar Moreno Me convidou e convidou para dançar um short Beijou o meu cabelo Cheirou o meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear Faz meu coração bater Ligeiro Assim eu vou me apaixonar Aqui é Yasmini Moura da Cunha Professora de Geologia André Rabelo Marcelino Professora de Geografia E o programa do Avesso Garantidamente causa mais choque Do que o choque das placas tectônicas Tchau ou Tchau 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 Tchau